Fala rapaziada, conforme combinado, hoje vai ser o resultado do sorteio da massa japonesa E só lembrando aqui, nós estamos sorteando aqui, massa japonesa tradicional Nós estamos sorteando a massa, massa miso Estamos sorteando, aqui ó, massa tila japa Massa japatone, ô coisa cheirosa essa massa, viu? Vocês tem que pegar isso daqui e o cheiro que vocês não acreditarem Massa japatone e a bolinha ninja, beleza? A bolinha ninja aqui, ó, eu vou mandar duas, vou mandar uma só não, vou mandar duas Então quem ganhar vai levar tudo isso daqui de massa e dois potinhos da bolinha ninja, tá? Rapaziada, esse sorteio aqui é uma brincadeira, esse sorteio aqui é, na verdade, é um incentivo a vocês Tanto a conhecer o canal da massa japonesa, tá? E com agradecimento pelo carinho e pela confiança que vocês sempre tiveram aqui no canal Fisgada, tá? Então muito obrigado, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal da massa japonesa Muito conteúdo bacana, é chique, Renatão é parceiro, cara do bem, vale a pena Tenho certeza que vai agregar muito as suas pescarias Se você não é inscrito no Fisgada, também se inscreva toda semana, tem review, dicas Pescaria também nós estamos colocando aí, tentando aumentar a frequência das pescarias pra vocês E vai ter muito mais sorteio ainda, porque o canal tá com muita parceria bacana Então vai ter sorteio da tambarões, da mosca branca, da luna pesca Vai ter sorteio, cadê? A massa japonesa de novo, então rapaziada Se inscrevam aí, aciona o sininho pra você ficar por dentro de tudo, tá? E como é que vai funcionar o sorteio Aqui tem o site Random Comment Picker, eu já fiz o load aqui dos comentários, tá? Então aqui no site, ó, tá vendo o site aqui, ó Desculpa, o vídeo, né? O vídeo do sorteio aqui, ó Massa Japonesa, sorteio Fisgada Nós temos 608 likes nesse vídeo Views são 941.053 views no canal Então muito obrigado Isso aí é vocês que estão fazendo a coisa crescendo Muito obrigado mesmo E comentários nesse vídeo são mil Então são mil pessoas concorrendo nesse sorteio, tá? E quando eu clicar em Pick the Winner Aleatoriamente ele vai escolher um dos comentários Se a pessoa tiver feito tudo certinho Ela vai ser a vencedora, tá bom? Então vamos lá Pick the Winner Paulo César Ferreira, tá? 876 Ele foi o número 876 a comentar no vídeo Eu não sei falar o 80º, não sei falar isso aí, então Então é o número 876 Paulo César Ferreira Paulo, eu vou entrar no seu perfil E ver se você se inscreveu no canal Se você não estiver inscrito no canal Ou não estiver aparecendo a inscrição Eu vou ter que refazer Espero que você entenda Mas eu preciso ver isso Vamos lá Abrir aqui A página do Paulo Legal, Paulo Vamos lá Paulo César Ferreira Playlist Inscrições Vamos lá Paulo, vamos ver todo mundo que você está inscrito Bicho Por enquanto eu não vi Massa japonesa Vamos lá Vamos clicar em inscrições aqui Vamos lá O Paulo está inscrito bastante no canal Vamos ver aqui Está no Nelson Nakamura Aê, garoto Massa japonesa inscrita Está aqui Chique Fisgada Legal, cara Legal, Paulo Obrigado, irmão Obrigado mesmo de coração Viu Agora uma última coisa Vamos dar um CTRL F aqui E colocar Paulo César Deixa eu colocar o acentinho aqui Estou meio torto aqui, rapaziada Quase do som Estou meio direito, tá Paulo César Ferreira Ó Um de um Então Ele só pôs um comentário Paulo Parabéns, parceiro Você vai levar Tudo isso aqui pra casa Vou te mandar Uma mensagem aí E a gente vai Entrar em contato Pegar seu e-mail Conversar Trocar endereço E eu te mando isso daí Se você não for de São Paulo Você só acerta o frete comigo Se você for de São Paulo Você pode retirar Direto comigo aqui em casa Beleza? Paulo Parabéns, irmão Tamo junto Você fez tudo certinho Muito obrigado, rapaziada Não fique triste Se você não ganhou Vai ter muito mais sorteio No canal pra vocês Então, ó Relaxa A coisa só está começando O canal está com muita parceria bacana Vai rolar muito mais coisa Legal, gente Obrigado Quero agradecer de novo Renatão Massa japonesa Se inscreve lá, Renatão Valeu, parceria Meu irmão Parceria de sucesso Estou muito feliz com isso Além de você ser um cara bacana Amigo pra vida Também aqui Parceria no canal Show de bola Rapaziada Então até o próximo sorteio Beijo a todos E acham os pescares Teve 메�iejão Having tissu E aí Vou subir E aí E aí E aí E aí E aí